E aí galera, tudo beleza? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você consegue montar um sample, um timbre maneiro, muito doido, que parece um sintetizador com a voz. Na verdade você pode montar uma série de timbres que hoje já são clássicos em diversos beats, em diversas produções. Então vocês vão encontrar aí através dessa ferramenta chamada Sample One que eu vou usar aqui no Studio One. Você pode usar também no Ableton, você pode usar em outras ferramentas, eu vou mostrar mais as diretrizes e o que você vai ter que mexer para poder chegar a um timbre específico. Agora se você está produzindo seus beats e você está vendendo eles, está licenciando eles e não está ganhando nada depois disso, bom, a gente tem uma boa notícia para te dar. A gente tem um curso maravilhoso chamado Guia de Negócios do Beatmaker que vai te ajudar a fazer uma receita muito maior do que somente aquela venda direta do beat. Você vai conseguir ganhar em vários pontos diferentes do seu negócio e também a gente vai mostrar como você faz para poder usar as plataformas e divulgar melhor o seu beat para o licenciamento. É só clicar no card aqui em cima que você vai conferir todas essas informações. E aproveitem porque a gente está com um cupom promocional muito legal agora no Natal que se chama Natal Ocia. Ele te dá 20% de desconto nos nossos cursos. Então tanto o Guia de Negócios do Beatmaker como o Por Dentro da Mix estão com essa promoção. Bom galera, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer, seja através da sua ferramenta do Ableton ou de outro digital audio workstation, não importa qual digital audio workstation você está usando, tá? Eu sei que o Ableton você tem automação de pitch, wrapping, um monte de coisa. Aqui no Studio One eu uso o Sample One e faço uma série de coisas aqui. É um sampler que eu posso usar e manipular vários parâmetros como por exemplo a afinação, o pitching, que é a altura, né? Posso trabalhar também com filtro, posso fazer vários tipos de filtro, posso manipular um amplificador, um envelope desse transiente, né? Ou mesmo fazer uma modulação através de um oscilador de baixa frequência, que é esse cara aqui, tá? Que pode estar sincronizada com o tempo ou pode estar livre por uma frequência específica, tá? E eu posso ter uma modulação dessa oscilação, então é muita coisa, né? É uma viagem. E aqui eu posso colocar os efeitos ou não, né? Eu posso exibir os efeitos aqui e aí eu vou adicionando esses efeitos para chegar nesse timbre bem doidão que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, basicamente, galera, esse timbre era a minha voz. Eu vou tocar ele aqui para vocês e eu quero que vocês vejam isso aqui. Era um pedaço da minha voz e eu vou mostrar qual pedaço que era e vou mostrar detalhadamente como eu cheguei até ele, tá? Então, vamos lá. Bem diferente da minha voz, né? Acho que não dá para saber direito o que era a minha voz. Parece um sintetizador, né? Bom, gente, esse é basicamente o sample, né? Eu tenho como colocar vários samples aqui e fazer um blend deles. Eu tenho como fazer um começar depois do outro ou não. E aí eu posso editar separadamente cada sample. Aí eu venho aqui e edito onde ele começa, onde não começa e assim por diante, tá? Então, eu tenho como manipular todos os samples. Tanto a amplitude do sinal, né? Eu posso mandar ele normalizar aqui ou não, né? Eu posso falar para ele seguir o tempo. Posso normalizar aqui. Posso mandar ele inverter, ficar reverso. Eu tenho como fazer muita coisa aqui. E eu vou sempre que eu importar um sample que a altura é importante, ou seja, a nota dele é importante, eu vou ter que entender qual nota que é, né? E aqui no caso, a gente vai ver que a nota é C2, né? Eu coloquei C2 como referência. É um C, né? Na verdade, tá? E aí eu coloquei isso aqui como a referência para que a gente possa fazer direitinho, né? As notas no teclado e tocar direitinho esse sample. Como é o caso que eu posso fazer aqui, né? Agora, tá? Opa! Fechar isso aqui. Então, a gente tem aí, né? A própria capacidade de tocar isso no controlador MIDI, tá? Isso é bem legal. Bom, e aí eu posso resetar aqui, apagar todos esses parâmetros, fazer muitas coisas. Posso aderir novos samples, manipular os samples que estão aqui de várias formas. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Agora, originalmente, qual que era esse sample, né? É isso que é legal a gente ver. Eu gravei essa voz, né? Empolgadão. Falei assim, ah, vou gravar umas amostras aqui que vão ficar legais na música. E isso vai ficar bacana, tá? Então, eu gravei essas amostras. E a gente já tem como ter uma referência do que essas amostras são. Elas estão nessa track aqui, ó. Olhem aqui. Então, opa, eu falei, caramba, essa, ah, tá legal. Vamos usar esse, ah, né? E aí, eu peguei e cortei ele. E aí, a gente chegou nesse cara aqui, ó. Ah! E daí, você pode afinar ele através do Melodyne, Autotune, qualquer ferramenta de afinação que você quiser usar. A partir disso, você pode, daí, importar ele no próprio sample one. Você vem aqui, basicamente, e arrasta ele pra cá. É assim, simples? Sim. É assim, bem simples. E aí, você tá tudo feito, você não precisa incomodar com mais nada, tá? E aí, um outro eu cortei, fiz um chopp, tirei o ataque dele. E fiz outros parâmetros dele ali, ah, direitinho. Então, eu somei esses dois samples, tá? Então, galera, pra chegar nesse timbre, basicamente, eu importei esse sample, fiz a afinação, como vocês viram ali. E daí, a gente foi e mexeu aqui. Eu mexi nos parâmetros do filtro, né? Reparem que no sample em si, eu tô com também uma mudança do punch aqui, da ressonância, do filtro e tudo mais. E o próprio sample, ele tá com os parâmetros iguais, porque eu tô aplicando isso nos dois samples, né? Nas duas amostras. Essa amostra aqui, eu fiz um corte pra não definir tanto a voz, tá? Porque quando você tem um determinado material, se você tira o ataque daquele transiente, fica mais difícil de definir aquilo com o que é exatamente aquilo. Porque eu queria mais o formato de onda do que o ataque, né? Se você pegar, por exemplo, um piano e tirar o ataque do piano, você vai ficar... Não, é um negócio que vai ser difícil de saber o que é. Vai parecer um pad ou alguma coisa do tipo, tá? Então, justamente por isso que eu fiz isso. E aí, aqui, eu somei esse sample, porque ainda tem um pouquinho de ataque. E aí, eu liguei essa ferramenta Monoglide, fiz um filtro, trouxe ressonância, fiz aquela ferramenta de punch. O filtro que eu fiz, eu usei esse ladder aqui, que é um low pass. Ou seja, eu tô cortando aqui, mais ou menos nessa faixa aqui, por volta de 6 mil hertz, pra não ficar muito hiperagudo. E trouxe a ressonância, até porque a ressonância fica muito forte no hiperagudo, também vai ficar meio chato. Aí, eu tô usando uma modulação, e essa modulação, ela tá respeitando exatamente esses parâmetros aqui do LFO, né? E ela tá sincronizada, e a modulação tá livre, né? E a própria, o LFO tá sincronizado. Como vocês podem ver, eu clico aqui, e aí o LFO fica sincronizado, e a modulação é livre, ela é meio aleatória, assim, acontece de qualquer jeito. E aí, a modulação é aplicada tanto no LFO, como também no filtro. E o que que é essa modulação? É a modulação de fase, né? E ela faz com que isso fique muito doido. Então, quando você mexe na fase de um oscelador de baixa frequência, que tá mexendo um parâmetro do sampler, você tá deixando a coisa muito doida. Porque, pensa o seguinte, ele vai ficar mexendo no LFO, o LFO vai ficar mexendo na fase, atrasando, vindo e voltando, somando esse atraso, esse sinal atrasado, né? Na mensagem original do LFO, do oscilador. Aí, esse oscilador vai controlar um parâmetro do filtro. Olha a doideira. Daí, esse parâmetro do filtro é qual é o próprio filtro em si, né? É o cut-off aqui dele, tá? Então, ele fica indo e voltando, e vindo e voltando junto com... Fica meio doidão, assim. Então, dá esse efeito bem doido dessa imagem muito doida, tá? Que a gente tem de ter um efeito de phaser ali, só que, na verdade, é o filtro, não é o amplificador em si. Podem ver que no amplificador, o sinal original, eu não tô mexendo nem com modulação, nem com filtro, tá? Aí, eu fiz o quê? Eu ajustei a amplitude aqui do sinal, pra eu poder ter uma saída mais baixa, tá? E no outro, eu fiz exatamente os mesmos parâmetros. Eu usei, eu não usei, no caso, esse edit sample aqui, pra mexer em nenhum parâmetro individual de cada amostra, né? Eu apliquei nas duas amostras, nos dois samples, tá? E aí, a gente liga esse mono e o glide. Então, você coloca esse parâmetro do glide, e aí, ele vai ficar com esse efeito aqui, né? Reparem, que é justamente o LFO ali, né? No filtro com uma modulação, tá? Então, gera um espaço, um ambiente também. Obviamente, que aqui eu botei depois modulação, também botei chorus, então, vai ter diferença de fase no sinal inteiro, vai ter um chorus, né? Um efeito chorus, tá? Com um depth, uma profundidade não tão grande aqui, mas razoável. E eu coloquei um reverb também, pra criar uma ambiência, né? E a gente tem aqui um gator, que basicamente vai ficar sorteando, que aparece ou não aparece na imagem estéreo. Então, varia um pouquinho, né? Tão vendo? E aí, eu peguei um parâmetro aqui, e fui colocando. Então, basicamente, ele tá numa divisão, onde algumas coisas, onde ele tá subdividindo, né? Aqui eu tenho basicamente dois tempos, tá? E aqui a subdivisão desses dois tempos, onde ele vai ficar tirando e colocando sinal, tirando e colocando sinal, decrando e colocando sinal. E aí, eu posso botar a profundidade do quanto que ele afeta o sinal ou não, né? E aqui, um equalizador, que eu não tô usando nada, e uma distorção, um fuzz, tá? E esse é o resultado que a gente chega, né? E, obviamente, esse outro sample, ele tá um pouquinho diferente. Vamos ouvir como tá originalmente esse sample, que é esse sample aqui. Vamos lá. É a mesma voz, só que eu cortei o comecinho do ataque. Só isso, tá? Então, por isso que ficou fácil, por isso que eu manipulei os dois da mesma forma, porque as duas amostras eram variações da mesma amostra, tá? Isso é importante. Eu prefiro, você pode gravar também aqui no record, mas eu prefiro fazer fora, porque daí eu consigo controlar direitinho, né? Depois a afinação e outros parâmetros da própria amostra. Bom, então o gator é interessante, mas às vezes ele fica muito forte, dependendo do que você vai fazer. Então, você tem como diminuir o depth dele, que é essa profundidade. E aí também você vai gerar um outro efeito. Agora vamos ouvir com esse depth reduzido. Então, ele ficou variando mais a imagem estéreo mais sutil, mais suave, tá? E depois disso, gente, eu coloquei alguns plugins aqui, obviamente, como, por exemplo, o Decapitator, que eu saturei mais ainda. Eu coloquei também um FabFilter, filtrando bastante algumas frequências. E o Virtual Mix Hack, que eu acabei não usando nada. Eu coloquei mais o próprio 1176 da Universal Audio, é Anniversary Edition, né? Que basicamente é esse cara aqui com essa partezinha azul, que tem esse ratio de 2 para 1, que é bem interessante para algumas coisas, e coloca as coisas bem na cara. Eu achei isso bem legal para esse hook dessa música, tá? Bom, galera, e para fazer um outro sample também, para ficar combinando com esse, né? Nesse hook da música Bomba Nuclear da Iana, que vai sair em breve, e ela ainda não está disponível, mas vocês já podem ver aqui que vai sair com um hook bem legal com esses dois samples diferentes, que na verdade são com o mesmo sample de voz. Esse aqui é com aquela parte inicialzinha que eu fiz ali, e também é um outro sample com a mesma voz minha, gravada no mesmo microfone, e assim por diante. Então, você não precisa só pegar um banco de samples na internet, você pode gravar o sample e manipular eles e chegar alto, esse resultado bem legal. Esse é o ponto principal do vídeo, tá? Então, vamos ver a combinação, vamos ouvir esse aqui solo primeiro, depois vamos ver os dois combinados. Da hora. Agora vamos ouvir ele junto com o outro. Massa, né? Então, essa combinação, isso aí é a minha voz, os dois são a minha voz. Isso que é legal. Então, não se sintam restritos pelas ferramentas que vocês têm, que eu garanto que vocês vão conseguir chegar a lugares bem legais, sendo criativos, entendendo como manipular a informação de áudio para você construir um timbre específico para fazer uma coisa que você nem imaginou, achou que vai ter que comprar um sintetizador, às vezes, ou fazer uma outra coisa do gênero. É isso então, galera. Espero que vocês tenham entendido aí qual a importância, né, de primeiro ter um sample, uma amostra bem editada, e colocar ela direitinho no seu sampler, usar a função de loop, né, de restart dele, achar direitinho o pitch certo da nota que já foi gravada, se necessário, faça alteração, né, da sua afinação antes em algum outro software, e também você pode calibrar direitinho o pitch ali no próprio sampler, né. E aí você pode usar isso como instrumento, essa que é a parte mais legal, com glide, com qualquer outro tipo de parâmetro que você queira ali para chegar ao timbre que você quer. Esses timbres de samples de voz, eles são muito comuns em hooks de música, que é aquela parte que vem depois do refrão, né, que fica uma parte meio instrumental, às vezes com uma letra bem curtinha, e isso é bem legal, e eu garanto que vocês vão testar aí, vão encontrar a forma mais adequada de usar para o caso de vocês. Lembrando, galera, que a gente está com 20% de desconto nos cursos por dentro da Mix e guia de negócios do Beatmaker com o cupom NATALOCI. Então aproveita, clica nesse card aqui em cima e confere lá. É isso então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês curtirem, dêem like aqui embaixo, se não curtirem, podem dar dislike também, e façam os comentários aí, quais ferramentas e aquilo que vocês usam para poder manipular os samples e o que vocês gostam de chegar em timbres diferentes com as vozes. Valeu, um abraço e até a próxima.